E aí galera, passando pra avisar vocês que temos aí alguns códigos e alguns limiteds grátis acontecendo agora no Roblox, né, dia 2 de junho E eu vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles, então bora lá! Temos aqui, pessoal, o código pro Outfit Square e o código de hoje é este daqui, ó Ele vai estar dando pra gente de 10 mil moedinhas, tá? E ele é válido até 9 horas da noite do horário de Brasília Depois das 9 horas da noite do horário de Brasília, ele não funciona mais Vai estar entrando aqui no jogo, pessoal, vai estar vindo aqui, olha só Invento, tá? Vem aqui em cupom, vai estar colocando o código RESGATA E olha só, 10 mil moedinhas pra vocês, tá? Pra estar ganhando, gente, mais moedinhas, tem o contador aqui, ó Cada vez que ele zera, vai estar ganhando aqui, gente, mais moedinhas, tá? Aqui temos também missões, ok? O lag da gata, tudo bom Aí, pessoal, temos aqui também lojinha, ó Vai estar vindo aqui e abrindo uma lojinha pra vocês Abrindo a lojinha, gente, por dia vai estar ganhando aqui, ó, já uma missãozinha, tá? Então aí, se você colocar, né, que, por exemplo, ficar 60 minutos no jogo, vai estar ganhando mais aqui Exibir 5 itens, né, pra vender, vai estar ganhando mais Vem aqui, por exemplo, ó, clica E vai estar colocando aqui, gente, itens pra vender, ó Coloquei aqui esse cabelo, tá? Ele vai estar contando aqui pra mim, olha só, na missãozinha Um de cinto, tá? Então são missãozinhas bem facinhas aí, gente, tem aqui semanal também Vão fazendo aí, vai estar pegando mais moedinhas Vocês podem ir, né, na loja de outras pessoas Que vão estar experimentando também, é, itens, né, das lojas lá, tá? Experimentou, a gente vai estar ganhando moedinhas também Ok? Vem aqui, ó, clica E aí vai estar experimentando, ó, tentar Vai estar ganhando moedinhas, tá? É, outra forma, gente, também, de ganhar moedinhas É o pessoal indo na loja de vocês e comprando itens por Robux Se você não tá ganhando aqui, é moedas roxas E com essas moedas roxas vem aqui em loja, tá? E aí vem ouro e vai estar trocando essas moedas roxas por moedas douradas Vem aqui em UGC, galera, e os itens estão todos aqui Pra você estar comprando, né, com as moedas do jogo É assim que funciona Esse cabelo, piqueteios de cabelo azul e rosa com arco, gente Ele vai estar saindo a qualquer momento do dia aí Vai ter estoques entre 100 e 200 Mas acredito que esteja aí por volta de 100 de estoques, tá? Então a qualquer momento do dia, gente, nesse jogo aqui, ó Don't move Vai estar entrando aqui, a gente pode estar farmando pontos, tá? Pra formar pontos, gente, é só ficar aqui no jogo, tá? Vai estar ganhando pontos Deixando aqui os contadores zerarem Vai estar ganhando pontos também Ninguém pode se mexer Se mexer, vai estar zerando, né, o contador pra todo mundo, tá bom? Tirando a roleta, cada 5 minutos pode ganhar item ou até mesmo pontos É, pegando aqui, gente, recompensa diária Vai estar ganhando pontos aqui também Fazendo quest, vai estar ganhando pontos E colocando, gente, códigos que tem aí de vez em quando Também vai estar ganhando pontos E o código de hoje, gente, esse daqui, ó Low point Tá? Tem aqui, ó E 100 mil de estoque, tá? 100 mil de pontos, no caso E aí, galera, tem aqui bolhas também, tá? Bom, aí a gente fazendo um negócio IGG demais, tá? Quando sair o item Vai estar vindo aqui, obter o GC O item vai estar aqui A gente vai estar pegando o item totalmente grátis Lembrando que tem outros também acontecendo aqui, tá bom? Essa camiseta de RAM roxa adorável O pessoal tem 100 de estoques E está acontecendo aqui no outlet De catálogo de Moda Avatar O GC por Money Blocks, tá? Vocês precisam estar, gente, nesse grupo aqui Ok? Vai estar entrando aqui A gente tem outros itens acontecendo também aqui, tá? Aí, galera, vai estar vindo pra cá, ó Aqui tem, né, os negócios aqui Pra vocês, baús e tal Vão estar entrando, gente, nesses portais E vão estar fazendo as missões dos baús, ó Aí você vai estar entrando lá Vai fazer, né, a missão que fala aqui No baú Vai estar voltando aqui, galera E vai estar abrindo, né, o baú que você fez a missão E vai estar pegando gemas, ok? Aí, pessoal, então são vários aqui portais Pra você estar fazendo, né, as missões E os baús aqui, gente, tá em cima É quais são as missões que vocês precisam estar fazendo, ok? Os itens, gente, estão pra cá, ó Vem aqui, ó Temos aí alguns itens aqui, galera, ó E é pra comprar, né, com gemas, ok? Então aqui, ó, tá a blusinha Ele vale aqui, ó 500 gemas, tá? Aí, galera, deixa eu mostrar pra vocês Tem um lugarzinho aqui escondido Pode vir aqui, ó Vem pra cá Na direção, tá, dessa flecha Segue aqui, ok? E aí, galera, vai vir pra cá, ó Pra esquerda Tá bom? E aí, pessoal, tem aqui, ó É um baúzinho, tá bom? E aqui nesse baúzinho Você está usando aqui, né Alguns códigos Aperta E, tá? Eu vou estar deixando pra vocês Esses códigos na descrição do vídeo Primeiro código, gente Esse daqui, ó 5000 na XP On Discord Money Block Champion Coloca aqui, ó E vai estar abrindo E vai estar pegando Aqui, ó É... As gemas, tá? Temos aqui vários códigos, tá? Eu já peguei esses daqui Por isso que o meu não está funcionando O próximo É esse daqui, ó Money Block Studios On TikTok, tá? Também vai estar recolhendo aqui Eu já recolhi o meu Esse outro Money Lottery Chest On YouTube Vai estar aqui, ó Também, gente Vai estar recolhendo aqui, tá? Que essas gemas vão estar contando aqui em cima Um salve pro Leon aqui, gente O inscrito que ele mandou aqui, ó Salve, salve, né? Uma florzinha aqui do canal Próximo, galera É esse daqui, ó Producer Money Blocks On YouTube Meu Deus Socorro Então eu já abri aqui, ó Ganhei os negócios Eu tinha umas estrelas aqui e tal Mas aqui, gente São as gemas, tá? O próximo, galera É esse daqui, ó Money Free GC Every Week Vai estar abrindo aqui Também vai estar pegando No meu caso Eu já peguei Só estou mostrando pra vocês, tá bom? O outro, gente É esse daqui, ó Money Blocks Studios On Twitter também, ó Vem aqui Eu não peguei, olha só Só pegar aqui, gente Gente GG E o último, galera É esse outro aqui, ó Olha só, deixa eu mostrar pra vocês Haunted Town Money Blocks, tá? Abre aqui, ó Roletor Tá só girando Vai estar ganhando moedas e gemas, tá? Presentinho pra estar reclamando aqui, ó Também vai estar ganhando, tá? É basicamente assim que funciona Esse moletom é Experiência Rara de Badass Tower Merchants Gente, tem aqui 10 mil de cópias E está acontecendo aqui no Reivindicar Recompensas do GC, tá? Vai estar entrando aqui, gente E é tipo um The Hunt, tá? Que foi aí, né? Também o The Classic e tal Tem alguns portais Vocês precisam estar entrando nesses portais E fazendo, pessoal Aí, é... Missões, tá? Fazendo essas missões Vão estar ganhando emblemas, vai lá Entra no jogo Completa a missão Vai estar voltando aqui, gente, né? Com o emblema aí Assim que vocês ganharem Cada emblema vale 100 moedas, ok? Aí, galera Vai estar vindo aqui, ó Pra cima, tá? E aqui, gente Tá o item, olha só Então, com... Aqui, ó 1.500 moedas, tá? Vai estar pegando o item totalmente grátis Tem esse aqui também, gente? Eu acho que tá valendo já E aí, galera Temos também esse troféu aqui Que ele vale 2 mil moedas Então, são dois itens aqui, tá? É com 2 mil moedas Você pega esse troféu, ok? E aí, com 1.500 moedas Você pega o moletom aqui Que tem bastante estoque ainda É basicamente assim Vem aqui em emblemas, ó E tá aqui, gente Todos os emblemas Que vocês precisam pegar, olha só Nesse primeiro jogo Vocês pegam 5 emblemas Que são esses daqui, ó Nesse buraco É um só Que é esse daqui Então, gente Vão aí, né? Completando Se vocês quiserem o moletom Tá bom? E aí, gente Com os necessários Vai estar vendo aqui E vai estar comprando o item Totalmente grátis É tipo The Hunt Igual foi aí o The Classic Tem que estar fazendo, então, gente Os eventos aí Dentro dos portais Lá nos jogos E voltando aqui, né? Com os emblemas Vai estar pegando o item Totalmente grátis Esse chapéu de gato Doente Kawaii Fofo Com arcos Tem 30 de estoques E temos aqui Essa mochila de gato Doente Kawaii Fofo Com arcos Também com 30 de estoques Os dois estão acontecendo Aqui em Colete Estrelas Para o GC Vai estar entrando aqui Vem aqui em Play, tá? E aí, galera Basicamente, nós precisamos Estar coletando aqui Estrelinhas pelo mapa Tá bom? Vamos estar coletando aqui Pegando todas as estrelinhas Tá? Pegou, gente As estrelinhas Vem aqui em Free o GC Estão aqui, né? Os itens disponíveis Tem outros itens também Acontecendo aqui Temos aqui, gente Os dois itens novos Que vale aqui 35 mil estrelinhas Cada um Para estar pegando eles Totalmente grátis Então, é só coletando As estrelinhas Tá? Aqui, ó Lado esquerdo da tela Então, gente Aqui embaixo Olha só É onde conta, tá? As estrelinhas Que vocês estão pegando Aí pelo mapa Tá bom? Então, aí pegou o necessário Pronto Vai estar pegando o item Totalmente grátis Esse domino sombrio Gente, tem 50 de estoques E está acontecendo aqui No click do GC grátis Vai estar entrando aqui A gente pode colocar aqui, ó Para clicar, tá? Vai clicando, clicando Clicando, clicando Tá bom? Clicando assim, gente Vai estar ganhando aqui Cliques, né? Se você tiver pet Você vai estar ganhando mais cliques E tal Vem aqui os GCs Tá? Os itens estão aqui, gente E o de hoje É esse daqui, ó 7 milhões e 500, né? Para estar pegando O item totalmente grátis Tem aqui baús Para vocês abrirem, ó Para estar aqui pegando Vírus de roleta e tal Presentinho também para vocês A roleta deve estar aqui, gente Em meio dessa muvuca Toda aqui do mapa Deixa eu ver aqui Onde ela está Andando uma andada aí Que eu acho que vocês Não estão achando por aí, galera Ó, tem aqui Zona de impulso Acho que aqui, ó Vai dar bem mais cliques Ó, dá mais cliques, gente Deixa eu ver Fora daqui Dá uma coisa aqui Ela não fica aqui, ó Clicando aqui Então, zona de impulsos, tá? Então aqui, gente Tem lugares denominados Vão andando aí pelo mapa Que vão estar aí, né? Achando alguns lugares aí Para vocês estarem clicando E fazendo as missões aí E GG demais Não sei, gente Se tem código Eu acho que não Tá? Não tem código ainda Mas é basicamente assim Que funciona para estar Pegando o item aqui, né? Vão juntando aí os cliques E GG demais Esses chifres da igreja Tem 100 de estoques E está acontecendo aqui No G6 Spinner Grátis Vai estar entrando aqui, gente Vem aqui, pega o claim É uma roleta, tá? Vão estar aqui girando, ó E girando, galera Tem outros itens também Acontecendo aqui, tá? Fica aí no item Gente, GG Vai estar pegando o item Totalmente grátis, tá? Na verdade ele vai vir aqui, ó Para o inventário de vocês, né? E esse sim Vai estar pegando o item aí, gente Tá bom? É assim que funciona, então Esse bambu Comendo panda rude Gente, tem aqui 150 de estoques E está acontecendo aqui Do Train for our GC Vai estar entrando aqui, pessoal E basicamente Coloca aqui em trem Para estar começando O contador aqui para vocês, tá? Com essa contagem Cada vez que quiser Vai estar ganhando pontos e tal Tem roletinha aqui Para vocês também, tá? E aí a gente pode estar Vindo item ou até mesmo pontos Vão girando aí, tá? Também a gente vai vir Outras coisas Ai, quase ganhei a mochilinha aqui Então Então, gente Vão girando aí Aí, galera Temos aqui códigos também Para vocês E o código de hoje É esse daqui, ó Bambu, tá? Ele dá para a gente 50 mil pontos e 20 giros, tá? Vai estar entrando aqui, então Coloca aqui, ó Bambu Verifica, gente E vai estar ganhando Essa pontuação Que fica aqui em cima, certo? Tem presentinho também Tem item diário Para vocês pegarem, né? Vai vir, gente Aqui em loja do GC E o item, olha só Está aqui, galera 10 milhões de pontos, né? Para estar pegando eles Totalmente grátis É só ficar aí, ó Tem bolhas também E aí, né? Vai estar juntando os pontos Com os pontos necessários Vai estar pegando o item Totalmente grátis, ok? Esse cabelo preto bonito De ponytail, gente Tem 3 mil de cópias Temos aqui Temos aqui Essa mochila pipa Rainbow Corn Fofa Com 500 cópias E temos aqui Esse elefante flutuante Também com 500 cópias Os 3 estão acontecendo Aqui no Crian Rainbow Corn Vai estar entrando aqui, gente E vai vir aqui nessa máquina Olha só Aqui estão os itens Para estar pegando o cabelo Vocês precisam envelhecer 16 pets, gente Aqui para adolescentes, tá? Então tem que deixar eles teen E aí, galera Para estar ganhando a mochilinha Vocês precisam aqui, ó Chocar 75 ovos Rainbow Corn Tá, como que faz isso? Para estar chocando os ovos Vai vir nessas máquinas Vai estar comprando ovo, né? Os ovos, gente Vocês compram com amoras Tá bom aqui? Vai comprar, gente Esse ovo E vai estar cuidando dele, então, ó Então aqui está os ovos Tá bom? E, ó Aqui, você equipa o ovo E vai cuidar do ovo, gente Até ele rachar Então tem que rachar em 75 Para estar ganhando aí, né? Aqui a mochilinha Para estar ganhando o cabelo, gente Olha só Vocês precisam aqui envelhecer Então 16 dos pets, né? Para adolescente Então vamos estar pegando aqui, gente É... Um petzinho de vocês, ó Deixa eu pegar um aqui, meu É... Recém-nascido Acho que tem que ser um pretinho Tá? Então deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho algum pretinho aqui Acho que eu não tenho Mas, enfim Então está cuidando, gente Do pet Até ele ficar Tim Que seria adolescente Seria isso daqui, ó Tá? Então como que cuida deles? Olha só Alguém está querendo tomar banho Então Gold quer tomar banho Então vai clicar no gold, né? Que seria o item de vocês Aí o pet de vocês Coloca limpo Ele vai tomando banho Então é assim que vai cuidando Cuidando dele, gente Ele vai crescendo, tá? Quando chegar em ti, então Vocês precisam fazer isso com 16 pets Para estar pegando esse cabelo, tá? E aí para pegar a mochila Chocar, né? 75 ovos Aí, galera Aqui, ó Para pegar a boia Vocês precisam comprar 125 ovos, tá? Então assim Aqui vocês tem que vir na máquina E comprar esses ovos É assim que funciona Vão fazendo aí Assim que vocês cumprirem as metas Aqui, as missões Vai voltar aqui, gente Na máquina E vai estar clicando no item E vai estar pegando o item Totalmente grátis, tá? Então fiquem aí, gente Cuidando dos pets Vão comendo as amorinhas, né? Para estar aí comprando os ovos e tal Para comprar as amorinhas Para comer as amorinhas Eu sugiro que vocês vêm aqui E coloquem poções Para estar dando aí Muito mais amoras para vocês É assim que funciona, tá bom? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Até ajudando vocês Boa sorte a todos E até a próxima Tchau